No vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo, esse quadro maravilhoso que vocês adoram, onde você envia o currículo e eu analiso aqui mostrando na tela do meu computador erros e acertos do seu currículo para que você possa corrigir, né? E evite ficar mandando currículo para as empresas e não ser chamado para entrevista. No vídeo de hoje eu vou analisar o currículo da Sidneya Soares, ela que é da cidade da Penha, no Rio de Janeiro. Vou analisar também o currículo da Milena Goulart, ela que é da cidade de João Pessoa, aqui pertinho da minha cidade. E da Meldas Oliveira Magalhães, ela que é da cidade de São... ela é de Gepina, é isso? Gepina, São Paulo. Então vão ser esses três currículos analisados no vídeo de hoje. Fica comigo que está falando do vídeo para você não perder nenhum conteúdo. Roda a vinheta, meu amigo Lucas, para a gente iniciar. Olá, seja muito bem-vindo ao maior canal de educação profissional do Brasil. Meu nome é Paulo Costa, sou o dedetor do Papo e Curso e no vídeo de hoje nós vamos fazer mais uma análise de currículo incrível. Vou mostrar para você na tela do meu computador os erros e acertos que essas pessoas cometeram no currículo delas e você vai aprender muito. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para você receber notificação. Todos os dias saem vídeos novos aqui para fazer com que você conquiste seu emprego de forma rápida. E não deixe essa oportunidade parar em você, né? Compartilhe o link do vídeo com pessoas da sua família e amigos que estão desempregados que querem conquistar um emprego e muitas vezes não sabem como. Esse canal, galera, é um oferecimento no nosso site de cursos grátis, opapcursosonline.com.br. Nesse site aqui, você pode fazer cursos gratuitamente. Você vai poder fazer vários cursos, baixar material, tudo de forma gratuita. Você acessa o site, coloca os seus dados, vai lá, escolhe o curso que você quer, tem mais de 30 opções de cursos. Você vai para a página do curso, tem todas as aulas já gravadas para você assistir. Pode baixar o material. No final, tem uma prova para você fazer e testar o conhecimento. Se você passar nessa prova com nota 7 ou mais, você pode comprar o teu certificado. A única coisa que o Papo Cursos cobra é uma taxa para emissão do certificado, que custa atualmente R$29,90. Porém, você vai ganhar agora o cupom de desconto que eu vou te passar. Você vai poder comprar esse certificado por apenas R$14,95, tá certo? Não perde tempo. Aproveite. Eu, quando eu fazia curso, eu pagava R$600, R$700, R$800, R$1.000 em curso. Tinha que muitas vezes sair da minha cidade para ir para outra cidade para fazer curso. Você está tendo a oportunidade de fazer o curso da sua casa, olhando aí na tua TV ou no teu celular. Então, aproveite, tá bom? Cupom primeira vez para você adquirir esse desconto. Você, na hora de pagar, coloca o cupom primeira vez. Vai ficar por apenas R$14,95, beleza? Fazemos isso para ajudar você a conquistar o seu emprego de forma mais rápida. Vamos lá para a tela do meu computador. Começar pelo currículo da nossa amiga Milena Goulart Nóbrega. Ela tem 22 anos, casada de João Pessoa. Resumo, em busca da minha primeira oportunidade de trabalho. Estou cursando o segundo período do curso de gestão de recursos humanos. Posso experiência autônoma como ajudante em sorveteria. Realização de serviços gerais como limpeza e organização dos equipamentos. E da área de produção, separação dos produtos a serem utilizados na fabricação. Embalar, acondicionamento, armazenamento de produtos, contagem de reposição de mercadorias. E atendente de sorveteria. Atendimento ao cliente telefônico. Ó, primeira coisa, eu sempre gosto de dizer. Ela já colocou aqui um resumo de onde trabalhou. Ela trabalhou na parte de autônoma, né? Na sorveteria. Atendente de sorveteria também. Então, total, beleza. Objetivo, ingressar no mercado de trabalho, obtendo a oportunidade de desenvolver-me profissionalmente e fazer a diferença na empresa. Formação educacional, escolaridade, formação superior, cursando. Qual o curso, né? Gestão de recursos humanos, colocou aqui. Uniprecruzeiro do Sul. Curso complementares, pacote office, ética profissional, gestão de pessoas, negociação, assistente administrativo, comunicação interpessoal, atendimento ao cliente, ética e relacionamento, administração de terminais do armazém. Minha recomendação pra você, Milena, preste atenção. Aqui abaixo, na descrição, tem o vídeo como fazer um currículo passo a passo. Assiste aqui esse vídeo, como fazer o currículo passo a passo. Pega o modelo de currículo que eu recomendo nesse vídeo, tá? É um currículo, assim, que deixa logo de cara o seu objetivo. Eu tô sentindo falta de um objetivo, claro, no seu currículo. Tá dizendo ingressar no mercado de trabalho, mas não tem dizer na área que você quer. Então, um currículo, ele tem que ser, eu costumo dizer, um currículo sniper. Ou seja, eu não vou atirar em qualquer lugar. Eu tenho que atirar no lugar. Se eu vou, se eu quero atingir um alvo, eu tenho que mirar nesse alvo. Por exemplo, se eu vou me candidatar pra uma área de, como você tá fazendo um curso superior em gestão de recursos humanos, qual seria o meu aconselhamento pra ti? Faz vários cursos voltados pra área administrativa. Entra no site do Papo Online. Tem vários cursos lá. Tipo, auxiliar administrativo, secretariado, noção de contabilidade, recursos humanos. Inclusive, eu gravei o curso de recursos humanos lá, colocando em prática tudo aquilo que eu vivenciei na área. Eu trabalhei muito tempo na área, né? Então, todos os macetes eu peguei e coloquei lá no curso. Então, faz os cursos, auxiliar administrativo, administração de negócio, vários cursos pra área administrativa. E no teu objetivo aqui, ó, tu coloca atuar na área administrativa da empresa, onde dispõe de cursos na área. De muitos cursos na área, você pode até colocar. Beleza? Porque você não tem tanta experiência nessas áreas, mas você tem vários cursos, né? Certo? Então, recomendação. Assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo. Baixar o modelo de currículo que eu recomendo, fazendo aquela estrutura. Daquela forma como eu recomendo. Ajustar a parte dos campos do seu currículo vai ser muito importante. E fazer mais cursos, de preferência pra área administrativa, pra você mirar uma vaga nessa área. Eu trabalhei na área de RH da grande empresa de uma pessoa, né? Na sua cidade. Por quê? Eu deixei meu primeiro currículo que tinha 16 cursos. Acho que eu tinha uns 9 cursos nas áreas administrativas e uns 7 cursos nas áreas de vendas. E eu encandatei pra área administrativa da empresa, entendeu? Vamos lá. Próxima análise, Meldas Oliveira Magalhães. Ela já deixou claro o objetivo, ó, atendente balconista. Ruteira, tal, tal, tal. Colocou os dados. Resumo. Rápido aprendizado, boa comunicação e relacionamento. Experiência profissional. Bar, lanchonete Santa Helena, atendente de garçonete, de 2021 a 10 de 2021. Padre Lua de Mel, 9 de 2017 a 12 de 2017. Ela coloca aqui o que ela fazia, né? Atuou no atendimento ao público, no salão, servindo almoço, blá, 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 ok, ok. Padre Lua de Mel, atuou no atendimento ao cliente, período de 2 anos, padre Lua de Mel. Vivenda, Vivenda do Camarão, atendente fast food, 2015. Trabalhou 3 meses. 3 meses, 2 anos e aqui alguns meses também. Formação acadêmica, ensino médio completo, curso operador de caixa, só tem um curso, pouca coisa. Só vou trabalhar domínios e feriados. Bom, é um currículo que tem experiência, já tem experiência na área. O que é que eu aconselharia pra você, Mel? O que é que eu aconselho pra você? Fazer mais cursos voltados pras áreas comerciais. As empresas valorizam muito quem tem qualificações, né? Então, curso de atendimento ao cliente, curso de vendas, curso de marketing, todos esses cursos, atendente bancário, tudo isso vai abrir campo pra você, né? Trabalhar em alguma dessas áreas, tipo operador de caixa, como você já tem aqui, né? Você só complementaria com conhecimento, se você quisesse complementar lá no site do PapoCursosOnline, rever o curso, vai ficar mais fresquinho, mas você terminou agora há pouco, né? Então tá de boa. E tu vai fazendo curso que complemente cada vez mais essa parte comercial, essa habilidade de comunicação, isso é muito importante. E tá um currículo legal, isso aqui eu não vejo necessidade de você colocar no currículo. Então, a recomendação seria assistir ao vídeo como fazer um currículo passo a passo, o link tá na descrição, e aí você pode baixar o modelo de currículo que eu recomendo lá e fazer naquela estrutura. Se você quiser deixar isso aqui, mas tira esse negócio do resumo, tá bom? Porque esse é o único campo assim que eu não vejo utilidade no teu currículo, mas os outros você tá colocando bacaninha. Aí se você quiser, a minha recomendação seria você baixar o modelo de currículo que eu recomendo no vídeo que tá aqui abaixo na descrição, como fazer um currículo passo a passo. E fazer mais cursos. Cidneia Soares, ela de 1970, tem aí seus 50 anos, né? Do Rio de Janeiro. Aplicar toda a minha vontade de se lançar no mercado de trabalho pra ganhar experiência, começar uma carreira, atendendo sempre as normas básicas estabelecidas pela empresa. Falou um monte de coisa, mas não falou qual é a área que quer, galera. O objetivo, galera, tem que ser específico. Atuar, atuar como operadora de caixa, onde dispõe de cursos e experiências na área. Exemplo, tá? Tem que ser específico, tá certo? É, Cidneia. Ensino médio completo, curso. A Senac, 2000, on-byte, operadora de caixa, cobradora de ônibus, limpeza em geral, conhecimentos, qualificações, experiência profissional. Caprichosa, período cobradora, 2016-2020. E essa é a Nossa Senhora Lourdes, cobradora. Muita experiência como cobradora de ônibus, desde 2015, que ela trabalhou nessa área, até 2020. Auxiliado em limpeza e servente em limpeza. É, o currículo dela, o objetivo eu colocaria aqui, ó, atuar como cobradora na empresa. E aí, mandava esse currículo pra empresas que têm esse cargo, que é o que você trabalhou durante cinco anos aí, né? Praticamente. Cinco anos não. 2000 a 2015 dá 15 anos, jovem. E mais quatro anos, 19 anos, ou seja, uma vida trabalhando como cobradora. Experiência tem de sobra. Então, seria essa a minha recomendação. Paulo, eu não quero mais trabalhar como cobradora, eu quero trabalhar como vendedora numa loja e tudo mais. Beleza. Bora fazer cursos voltados pras áreas comerciais. Aí, o site Papacus Line vai te ajudar, porque tem vários cursos voltados pras áreas comerciais lá, pra você deixar o seu currículo atrativo. Eu tenho um vídeo no canal, onde fala assim, ó, quais os cursos pra trabalhar na Magazine Luiz Lojas Americanas. Aí, tem dez cursos pra você trabalhar, eu já tenho no canal esse vídeo. Você pesquisa como trabalhar lojas americanas, papo e cursos. Aí, vai aparecer esse vídeo. Ou você pode também pesquisar curso pra trabalhar em escritórios. Aí, também tem a relação de curso que eu passo, de curso voltados pro escritório. Então, cada área que você quer, é só pesquisar aqui no canal, que você vai verificar. Ok? Essa seria a minha recomendação pra você. Ajeita esse currículo aqui, Sidineia. Como que você faz? Achei o vídeo como fazer um currículo passo a passo, baixa o modelo e segue naquela estrutura. Três currículos analisados no vídeo de hoje. Vou ficando por aqui, se gostou do conteúdo, não esquece, deixe seu comentário. O YouTube entrega esse conteúdo pra mais pessoas quando tem mais engajamento. Então, comente aqui o que você tá achando dos nossos cursos, o que você tá achando do nosso canal, se você tá gostando. Se já fez a diferença na sua vida ou não, coloca aí pra mim que eu gosto de ler, tá bom? Aquele abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho